Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sobretudo vocês torcedores e torcedoras do Cruzeiro. É isso. Primeiro, meu lamento pelo resultado, o último resultado do Cruzeiro, no caso, pela Copa Sul-Americana dentro de casa, não me engano quanto à equipe, à equipe do Aliança, né? É muito interessante o Aliança. O Aliança, Petroleira, que é o time da Colômbia, é um time pequeno do futebol da Colômbia, não é um time médio, é um time pequeno, que tem feito um trabalho muito interessante, mas um time pequeno do futebol da Colômbia. Um time que os seus dirigentes têm a cabeça muito mais no lugar do que os dirigentes das equipes grandes do futebol colombiano, mas ainda assim, o Aliança, Petroleira, é um time pequeno do futebol da Colômbia. O Cruzeiro foi para esse jogo aí, muito cheio de oba-oba, né? Fez 3x0 no primeiro tempo. Muita gente estava dando risada, estava tirando onda, achando que estava tudo bem, tranquilo. 20 minutos, já estava 3x0 para o Cruzeiro. E aí começaram a tirar o pé da bola, né? De certa forma, foi um pouco isso que a gente viu em campo. A intensidade foi menor. Você via uma equipe com a maior posse de bola, mas que estava tranquila demais no trato com a redonda dentro de campo. E o time da Petroleira, durante muito tempo, não sabia muito o que fazer dentro de campo. Pouco a pouco, foi deixando de lado o susto, né? O pavor que representava os 3x0. Começou a se assentar dentro de campo. E quando o fez, se assentou dentro de campo, compreendeu o tipo de jogo que deveria praticar contra o Cruzeiro, começou a colocar um probleminha para o Cruzeiro. Bastou isso. Bastou colocar um probleminha para o Cruzeiro, para que a equipe da Raposa já não conseguisse mais ter o mesmo futebol. Claro que no primeiro tempo ainda teve muitas chances, né? Teve chances de fazer outros gols, mas já tinha ali, por exemplo, a soberba também presente nos jogadores. E claro, também isto é produto do fato de que a equipe não tem um técnico que é respeitado pelos seus jogadores na medida do possível. É claro que a gente também tem que, evidentemente, nós temos aqui que aliviar um pouco para o Fernando Seabra, tá gente? Porque foi o primeiro jogo dele. Ele não é técnico para o Cruzeiro, não é. Foi um erro, um erro colossal, tá? Mas também é possível dar a ele um tempo de chegada, um tempo para chegar, para se acomodar no ambiente, tá? Não é um ambiente totalmente estranho para ele, né? Porque ele já esteve no Cruzeiro durante um bom tempo aí, mas ainda assim está de volta e ele também tem o direito a chegar, a se acomodar e se adaptar ao Cruzeiro e ao carro, né? O fato de ter sido uma aposta, o fato de ter sido um problema, na verdade, que não é dele. É muito mais dos dirigentes do Cruzeiro, né? E aí todos eles, né? Todos eles. O diretor de futebol, que é uma piada, né? Uma piada. Também o Paulo André é uma piada também, né? Piada também. E o grande dirigente da SAF aí, né? Que é o Ronaldo, que é outra piada, né? Então, esses caras aí são muito mais responsáveis do que o técnico Fernando Seabra. Eles, na verdade, eles brincam com a tradição e a história do Cruzeiro. O diretor de futebol é para rir. De verdade. Quando eu vejo alguma entrevista dele, sinceramente, eu não entendo o que que levou esse cidadão a ser, a ter um cargo tão importante no Cruzeiro. Eu não consigo entender. Eu acho que falta entendimento mínimo, básico, sobre os processos do futebol. E é claro que isso vai respingar dentro de campo. Agora, por que estar lá no cargo? Porque, quando alguém está no cargo e, aparentemente, não tem toda essa competência para estar no cargo, a gente está falando, por exemplo, de clube de amigos, né? Então, está lá por amizade. Está lá por favor. Está lá por amizade. E, infelizmente, é o que se transformou hoje esse Cruzeiro aí. E é claro que isso vai respingar dentro de campo. Fernando Seabra é apenas um efeito desses problemas todos, né? Nós vimos dentro de campo ontem um time que abriu o placar de 3x0. E aí, veja, já no final do primeiro tempo, já era um time completamente diferente daquela equipe do começo do primeiro tempo. Já não chegava com a mesma eficiência. Já chegava com um pé na bola muito mais leve, né? E também o combate ao portador da bola da equipe adversária começou também a falhar. Então, o que acontece? Apesar disso, você vai para o intervalo com 3x0. Aí era o caso, por exemplo, do técnico resolver essa parada aí, né? Acalmar a equipe, né? Tirar da equipe aquela gana de trabalhar o tempo inteiro no ataque e tentar finalizar de qualquer jeito, com calma. Mas também se precaver um pouquinho, né? Podia fazer um gol pelo menos no segundo tempo. Ficaria 4x0, estaria muito bem, né? Terminaria ser 3x0, alguns iam acusar, por exemplo, da equipe de ter morrido no segundo tempo e tal. Mas seria uma administração de resultado. Também estaria ok. Mas não, o Cruzeiro não voltou para o segundo tempo melhor do que estava no primeiro. Ou, enfim, melhor do que estava no final do primeiro tempo. Porque a qualidade da conversa no vestiário não teve qualidade, evidentemente. Não foi uma qualidade alta. Porque aquele que conduziu essa conversa, talvez não tenha competência para isso. Talvez, eu estou falando que não tem. Talvez não tenha competência para isso. Aí você tem um petroleiro se assentando em campo cada vez mais no segundo tempo. Dominando os processos, jogando muito no erro do Cruzeiro também, claro. E a gente tem que falar de Matheus Vital da vida, né? Jogador que, enfim... De vez em quando entrega alguma coisa, de vez em quando, né? Mas, em geral, na carreira sempre foi um jogador muito inexpressivo. Não entendo o fato dele ser esse titular total, o tempo inteiro do Cruzeiro. Acho que a gente precisa repensar. Apesar dos torcedores gostarem muito do Lucas Romero, eu não gostei da contratação porque era uma volta ao passado, né? Não é necessariamente hoje um jogador o problema do Cruzeiro. Mas a ideia da contratação, para mim, era problemática, né? Agora, eu acho que também, em alguns momentos, ele não precisa necessariamente ser o titular. Embora os outros estejam piores do que ele, claro, né? Lucas Silva, por exemplo. Lucas Silva está jogando com o nome do Cruzeiro, né? Ele nunca, em nenhum momento, ele vai ser banco. Nunca, não tem jeito. Não vai ser banco nunca, né? Então, é uma outra questão aí. E outros jogadores também, né? Arthur Gomes, né? Arthur Gomes não vai, né? Não vai. As pessoas têm expectativa, mas ele não consegue entregar. Gente, dá expectativas. O fato é que, no segundo tempo, a Petroleira foi para cima do Cruzeiro, foi para cima no seu jogo. O mais interessante é que a Petroleira, em nenhum momento, é que você tem uma aposta de bola maior. Ela não mudou o seu jogo, gente. Ela, simplesmente, se utilizou dos erros do Cruzeiro para fazer o seu jogo. Então, ela conseguiu se assentar melhor para fazer o seu jogo dentro de campo, né? E foi desgastando o jogo do Cruzeiro. E a questão, é por isso que eu falo que não teve técnico. O Cruzeiro antes precisava de um técnico para vencer o jogo. Porque, na medida que a Petroleira começa a se assentar em campo e praticar o seu jogo, né? Ela começa a jogar nos erros do Cruzeiro. E a questão que se coloca é o seguinte. Por que o Cruzeiro precisava apresentar tanto erro naquele momento? Você estava ganhando de 3 a 0. Entende? Por que você precisava, na verdade, ficar tão espaçado naquele momento? Precisava tentar chegar tanto ao campo de ataque naquele momento? De qualquer jeito, como se precisasse vencer de qualquer maneira e o jogo estivesse 0 a 0 ou o adversário vencendo? Então, não havia lógica no jogo do Cruzeiro. Porque era um jogo de erros. Muitos erros seriam cometidos. Com a equipe espaçada. Que, ora, era muito espaçada. E o time da Petroleira jogava entre linhas do Cruzeiro. Ora, o Cruzeiro mandava a gente para frente, só que caminhava junto. Quem estava atrás nas linhas mais da retaguarda, também avançava um pouquinho. E também gerava espaço ali, para o contra-golpe. Para que fazer esse jogo de risco e de erro se a equipe estava vencendo 3 a 0? Volto a dizer, o problema, na verdade, tem muito a ver com o comandante do banco de reservas, neste caso. Então, é assim, gente. É muito preocupante o que aconteceu. É muito preocupante o que está acontecendo. Estão brincando com essa instituição? Estão brincando? Pode ter certeza que quando a SAF chega no Cruzeiro, eles ganham muito com isso? Eles podem fazer o investimento que for? Eles estão ganhando, gente. Eles sempre vão ganhar, tá? Estão utilizando o Cruzeiro aí, para os seus próprios benefícios. Estão mexendo com um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial, gente. Um pouco mais de respeito, né? Porque é preocupante a situação que a gente percebe. E o Cruzeiro entra no Campeonato Brasileiro, gerando preocupação nos seus torcedores. Eu achava que a equipe, a despeito de que no jogo final, a partir da volta da final, muitos questionavam o técnico e tudo mais e tal. Sinceramente, gente, eu achava que ali tinha um trabalho que poderia arredondar em algo minimamente positivo que fosse. Agora, o que a gente vê agora é um deserto de ideias. É claro que o técnico novo, como eu disse, ele vai ter tempo para mostrar o trabalho dele. Ele também tem o direito a se adaptar. Mas você confia no Fernando Ceabro? De verdade, você confia? É claro que eu acho que você não tem outra alternativa a não se confiar. Mas de verdade, lá no fundo, você confia? Se você olhar para os sinais que ele deixou na carreira, quando ele deixa o Cruzeiro e vai para o Red Bull Bragantino 2, esses sinais, na verdade, te levam a acreditar que dá para confiar nele? Sinceramente, gente. Por esses sinais, não dá para confiar. Agora, também vai fazer o quê? Vai mandar o Ceabro embora, depois de um jogo, depois de dois jogos, três, quatro, cinco jogos, daqui a tal. É isso. E contratar um outro técnico. Vai ficar nisso o tempo inteiro? Até, em virtude disso, o Cruzeiro perdeu a oportunidade de manter um trabalho técnico. Ou, uma vez que perdeu aquele técnico anterior, por achar que ele não era satisfatório, de buscar um técnico muito mais importante, experiente e capacitado do que o Fernando Ceabro. Porque o Fernando Ceabro não é o interino do Cruzeiro. Ele é um técnico. Se ele cai, é mais um técnico que cai. E que vai cair em pouco tempo. Isso também manda um recado para os melhores técnicos do futebol mundial. De que talvez não seja interessante trabalhar no Cruzeiro. Entende o que eu estou falando? Então, foi muito preocupante esse resultado. E também preocupante a virtude de que o Cruzeiro se coloque na situação difícil na Sul-Americana, gente. Na Sul-Americana. A situação é muito complicada. A Sul-Americana é aquela história. O time que fica em primeiro lugar é que vai para a próxima fase. O segundo colocado vai para o playoff. Vai disputar com o time que cai da Libertadores. Neste momento o Cruzeiro não estaria nem nos playoffs. Não iria nem para a disputa com o time da Libertadores que cairia para o playoff de classificação. As oitavas de final da Copa Sul-Americana. Meus amigos, é a Sul-Americana. A gente está falando do Cruzeiro, gente. Pelo amor de Deus. Cruzeiro. Tem oportunidade de um torneio intermediário da Comebol. Mas um torneio muito importante neste momento para esse Cruzeiro. Muito importante. Deveria ter muito mais. Deveriam valorizar muito mais esse torneio. Ele pode ser muito bacana. Muito legal. Pode ser o recomeço do Cruzeiro. Em termos até de conquistas. E uma conquista na Sul-Americana ativa outros processos. Gera perfil para a equipe. O São Paulo ganha a Copa do Brasil. Depois de ir para a final. E ainda assim perder a final da Copa Sul-Americana. As feridas da final perdidas na Copa Sul-Americana. Foram importantes até para configurar uma equipe. Com um perfil muito maior. E essa equipe acaba ganhando a Copa do Brasil. Então é muito importante ganhar um torneio com a Copa Sul-Americana. Cruzeiro não poderia perder essa oportunidade. Só que do jeito que está jogando. Infelizmente não se condiciona para passar para a próxima fase. Vai ter que jogar muito. Ainda tem tempo para isso. Ainda tem jogos para isso. Pode perfeitamente reverter toda essa situação difícil. Mas infelizmente os sinais são muito pavorosos neste momento. Eu deixo para você aí a pergunta. O que você acha que tem que fazer? Tem que trocar o técnico de novo? Ou tem que manter o Seabra? Deixe no comentário o que você pensou sobre isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo aqui neste vídeo até o final.